A cidade está deserta, né? Ninguém está mais nas ruas. É bem complicado. Pode observar que tem pouca gente circulando, não tem nenhuma aglomeração de pessoas. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. Não adianta a gente falar de governo, não adianta falar de arrecadação ou de qualquer tipo de geração de emprego reino se a gente não preserva o principal que é a vida. Se tivermos problemas que poderemos ter os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. Está bem difícil. As vendas caíram assim 80%, 70%, caiu bastante. O dia que eu vi a rodoviária toda fechada, tudo fechado, eu falei, gente, nós estamos em Brasília. Faço o dia em casa, o apartamento é pequeno, não tem muito espaço, aí fica um pouco complicado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.